Eu gostaria de convidar aqui pra fazer uma entrevista muito especial JP! Uh! Salve, salve! Tranquilidade, Bob! Como que você tá, irmão? Graças a Deus, irmão! Tô muito bem, e você? Fala, eu tô bem, graças a Deus, aí na medida do possível, né, mano? Aí sim, velho, camiseta do Corinthians, preparada para o final. Hoje tem, hoje tem, hein? Hoje tem, hein? Então vamos ter que fazer o quê, parça? Aquela entrevista bolada hoje pra você assistir o jogo na máxima, tá ligado? Vai dar sorte, vai dar sorte, vai dar sorte. Você tá assistindo a qual time, que eu não sei? Eu sou cientista, pô. Ah, para aí, mano. Eu sou cientista, pô. Respeita o pai, caralho. Você é louco, tem a ver não, mano. Não, mas só monstro torce pro Santos, parça. É, tá ligado, né? Mano, o Brau, o Sabota. Mano, o Brau, o MC, o Projota. É, tio. Então, mano, você é um cara jovem, mano. Um adolescente ainda, ou você já é maior de idade? Eu sou adolescente, tenho 17 anos. Fiz esses dias, mano. Você fez 17 anos esses dias, cara. Mano. Fiz, mano. Fiz. Irmão, é surpreendente ver a sua idade e o seu desenvolvimento dentro do rap, da batalha e da música, tá ligado? A qualidade técnica que você tem. Porque eu abrindo aqui o jogo, o que eu penso de você antes de tudo, tá ligado, mano? Aham. Você é como se fosse o Dudu, tá ligado, mano? Cara, trai. Como eu posso dizer. Porque o Dudu, ele não tem visto de linguagem, tá ligado? Ele dá o papo reto, ele conversa sobre tudo, ele tem uma visão ampla de mundo. E, cara, eu vejo você com um potencial tão quanto grande o dele, velho. Até maior, às vezes, tá ligado? Só o tempo irá dizer, porque o Dudu parou com as batalhas, mas você tá nativa ainda, né, velho? É, mano. Não pode parar. Ainda não, né? Mas você é o futuro, brother. Com 17 anos, você tá nessa desenvoltura, mano. De verdade, cara. Incrível, mano. Incrível. Muito da hora. Muito da hora ouvir isso de você. Papo reto mesmo, Bob. E, inclusive, o Dudu é uma das mais referências que eu tenho, mano. Em batalha, tá ligado? Ó, que massa. Música também. Cara, com 17 anos. Com quantos anos você começou, velho, a curtir rap, velho? Mano, é... Desde sempre meu coroa, tá ligado? Sempre colocava rap pra mim e pra minha irmã escutar em casa. Então... É... Eu não sei nem dizer quando eu comecei a escutar. É algo que eu não sei... Eu não me imagino sem, tá ligado? Já nasceu no berço do rap, né? É, então. É, mano. Meu pai... Na real, meu pai, quando casou com a minha mãe, tipo assim... Ele que mostrou rap pra família da parte de mãe. Pra todos os meus primos, tá ligado? Pra todo mundo. Então, tipo... Se meus primos hoje escutam Racionais, é por causa do meu pai, tá ligado? Até eles mesmos dizem isso. Então, tipo assim... Eu já cresci dentro disso. Eu só precisei descobrir isso depois de um tempo, tá ligado? Que massa, mano. Tá louco. E como que foi sua infância, cara? Você crescido na onde? Onde você nasceu? Pô, mano. Eu sou daqui de Guarulhos. Cresci aqui. Nasci aqui. Tá ligado? Jardim Paraíso. Só pra todo mundo que é daqui. Santinês também, que era a minha quebrada. É certo? E... Mano. Eu sempre soube que minha parada era fazer arte, tá ligado? Minha mãe já adia isso há muito tempo já. Já tentei jogar bola, como todo brasileiro já tentou, tá ligado? Aham. Só que foi o primeiro sonho que eu tive frustrado e até quando eu jogava bola eu já fazia rima, tá ligado? Desde sempre eu gostei de fazer freestyle. Quando eu vou em MC, eu falei, meu Deus. É isso que eu quero pra mim, tá ligado? Que foda, mano. E na escola, como que era o seu desenvolvimento na escola? Pô, mano. Tipo, você participava de teatro? Você, tipo... É, exatamente, mano. Seminário. Seminário eu adorava fazer. Até hoje, né? Que eu estudo até hoje. Mas desenrola, mano. Tipo assim, era algo que eu gostava muito de falar com o público. Tipo, tinha uma peça de teatro e falava, mano, eu quero. Tem um seminário? Me bota pra falar. Puta, tem um trabalho pra escrever, mas tem um que pode falar. Me põe na parte que tem que falar. Eu gostava muito dessa oratória, de estar sempre conversando com as pessoas e passando informação. E eu sempre fui um aluno monstro, mano. Só depois de mais velho que eu comecei a bacanata. Tô ligado. Igual eu, mano. Caralho, ladrão. Só que, tipo assim, até uma certa fase eu era monstro, mano. Tipo assim, dedicadão em tudo. Não que eu não seja hoje, mas tipo assim, de certa forma, é muito difícil você conciliar os dois, né, mano? Tipo, no seu caso, até mesmo ser pai, tá ligado? O trabalho, a música, a carreira artística. No meu caso, a carreira, mano. E a vida estudantil, tá ligado? Sim. É um bagulho muito difícil. Porque às vezes a gente volta da batalha duas horas da manhã pra ter que acordar cinco no outro dia pra estar sete horas na escola, tá ligado? Nossa, é verdade, cara. Então, tipo, é embaçado. Mas nunca dei trabalho aí mais. Você tá vendo isso e nunca repeti. Tamo aí na escola até hoje, tá ligado? Pô, que da hora, velho. Você também tem um caminho que eu segui na escola, velho. Eu participei, eu era... Sabe quando você vai na formatura e você pega o microfone e você faz a... Nossa, logo o Manu... Nossa, que fala por todo mundo, né? Isso. Eu fui responsável por todas as séries que eu participei. Tipo assim, ó, no pré, na formatura do pré, eu que falei no microfone. Na formatura da quarta série fui eu que falei no microfone. Da oitava série fui eu e do terceiro fui eu, mano. Eu era esse cara da comemorativa. Tipo assim, tinha o bagulho de Dia das Mães, eu era o cara que falava pra todas as mães de todos os alunos, tá ligado? Nasceu pra isso, bro. As paradas sim, as paradas sim. Isso aí é semestre de cerimônia desde criança, bro. É, então. E muito antes de eu pensar em seguir carreira com rap, como na poesia e afins, eu já fazia, né, poesia há muito tempo já, tipo, desde uns 10 anos, eu acho. E aí sempre a professora chegava e falava, velho, vai ter um negócio da Páscoa. Você pode fazer uma poesia da Páscoa? Que eu ia lá, não, beleza. E aí fazia a rima, tá ligado? Então é algo que sempre teve presente, mano. Eu só não sabia, tá ligado? Que massa, velho. Você tem algum momento de aprendizado, assim, algum momento marcante que você nunca esquece, tá ligado? Da sua infância, assim, que você fala, não, mano, isso daqui ali... Como assim? Algum momento que te lembra, assim, alguma situação que você nunca esquece, tá ligado? Tipo, que você fala, pô, isso daqui foi importante pra minha formação hoje, tá ligado? Pô, mano, é... Ah, mano, teve vários, tá ligado? Teve vários porque na minha formação como artista, acho que a minha escola foi o principal disso, sabe, mano? As pessoas ao meu redor, os meus amigos, sou muito grato a eles. Eu estudei na mesma sala por 10 anos, tá ligado? Então desde os 6 anos, antes do seu JP, as pessoas já estiveram comigo, tá ligado? E quando eu comecei a falar que eu ia fazer a parada, que eu ia fazer rap, tá ligado? A reação de todo mundo foi muito boa, todo mundo queria me ver fazer, então a escola sempre estimulou isso em mim, sabe? Eu não podia ver o microfone numa apresentação, mano, então tipo, o que eu mais lembro era isso, era as pessoas falando pra mim, mano, você tem o dom de fazer a parada, tá ligado? Você consegue fazer isso? Já pensou em seguir carreira com isso? E era algo que eu nunca cogitava, tipo... As pessoas ao seu redor já viram o seu talento. As pessoas me enxergavam como artista e eu não me enxergava assim, tá ligado? Que bom, velho. Que bom, mano. Então tipo, eu paro pra pensar em tudo, mano, tipo, quando eu jogava, inclusive quando eu jogava bola nos treinos, eu ia colar com os moleques, no vestiário os caras mandavam fazer umas rimas, tá ligado? Quando a gente ia se trocar, então tipo, é uma parada que todo mundo já enxergava em mim e demorou pra mim aceitar e falar, caramba, eu realmente consigo fazer isso, sabe? E quando foi que você decidiu que queria isso pra você, mano? Pô, mano, então é... Ó, pra ser sincero, eu rima há muito tempo mesmo, tipo, tem vídeo meu no YouTube com uns oito anos que minha irmã gravou fazendo o freestyle, não, decorando aquele rádio do MC da Contra o Brigante, tá ligado? Caraca, mano. Tipo, eu era pivetinho assim, ó, e rimando, pá, no violão assim, não sei o que, da hora, tá ligado? E aí, tipo, desde essa fase em diante, eu nunca parei de rimar, sempre continuei rimando, só que eu não fazia ideia que tinha batalha aqui em Guarulhos, tá ligado? Eu não fazia ideia mesmo. E quando as batalhas começaram a proliferar, assim, eu já vi uns vídeos do tanque, da aldeia, do museu, já sabia tudo, 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 só que pensava que era uma realidade muito distante. E aí, em 2017, um primo meu falou que tinha a batalha da Matriz aqui em Guarulhos, que é uma batalha que já vai fazer 12 anos já, então... Ah, porra, tradição. Miliano, miliano, miliano já, tá ligado? E aí, só que eu tinha muito medo, tá ligado, mano? Então foi em 2017, assim, ó, foi em setembro de 2017 que eu batalhei a primeira vez na vida, mano. Nossa, em 2017 foi a primeira vez? 2017, mano, primeira vez. Caraca, você tinha quantos anos? Tinha acabado de fazer 14, mano. Tinha acabado de fazer 14. Caraca, molecote, você é nascido em que ano, 2000 e...? 2003, mano, 2003. Rapaz, você é louco pra caralho, velho. Que brisa, mano, que brisa. Qual que foi, mano, a sua primeira batalha, com quem foi? Você foi campeão pela primeira vez, você batalhou, como que foi? Mano, eu fui campeão pela primeira vez, velho, que eu batalhei. Caraca. Porque, tipo assim, pra mim não era um... Como posso dizer? Não era uma novidade, não era uma adrenalina diferente. É, então, não era um problema. A única coisa diferente era, tipo, toda a atmosfera que a batalha traz, sabe? A tensão, assim, a competitividade, mano. Porque, tipo, rimar eu já sabia, tá ligado? Eu não tinha vergonha do público. Eu sabia muito bem, tipo assim, ter esse jogo de cintura de conversar com as pessoas. Então, o único desafio era falar, ah, isso aqui é uma batalha. E aí, tipo, batalhei, fui passando de fase, chegou na final, ganhei, tá ligado? Cheguei em casa pra minha mãe e falei, mãe, então, ganha a batalha. Ela falou, como assim? Falei, ganha a batalha, mano. Aí, mostrei a folhinha assim, ela falou, oxe, você ganhou uma folha? Se você quiser uma folha, eu faço aqui. Eu falei, não, mãe. É, tipo assim, é a chave da batalha. Entendeu? Aqui, ó, tá todas as frases, pá. E aí, ela, tipo, meus pais ficaram sem entender, porque eu fico com meu primo, tá ligado? Meu primo falou, mano, o Jota é muito bom, não sei o quê. Aí, na outra semana, passou uma semana, meus pais foram comigo, tá ligado, mano? Falou, não, quero ver você fazer isso, pá. Foi no dia que eu conheci o Mota, inclusive. O Mota é daqui de Guarulhos, tá ligado? Olha, que dá, ó. Há três anos atrás. Foi quando eu conheci o Mota, pá, pedi pra tirar foto com ele. Hoje eu alopo o Mota, tá ligado? Mota que levou você na aldeia? Então, aí, quando eu trombei o Mota nesse dia, ele falou, mano, você precisa ir na aldeia, moleque, pá. Só que eu falava, mano, não é possível. É muito distante pra mim isso, tá ligado? Na época, tipo, mano, 14 anos, tinha duas semanas de rima. O Mota já queria me levar na aldeia na primeira vez que ele me viu. Eu falei, mano, ah, Mota, eu acho que eu quero ganhar tudo aqui em Guarulhos primeiro pra depois sair da cidade, tá ligado, mano? E fazer meu nome primeiro aqui na nossa cidade, pá. E ele falava, só que, tipo assim, eu estudava, eu era do oitavo ano, nono ano, tá ligado? E aí, meu coroa só deixava eu ir pra Batalha uma vez na semana, então não tinha como eu ir pra Barueri, tá ligado? E voltar, toda essa logística e tal, tá ligado? Ó, ele ia muito longe, galera. Pra quem não sabe, o J.P. é de Guarulhos e Barueri de Guarulhos de carro é uma hora e pouco. De trem, Petruda. De trem é uma hora e quarenta, mano, por aí, duas horas. É, duas horas e pouco, velho. Isso mesmo. E aí, mano, aí você, quando que foi que você foi pela primeira vez na aldeia? Quem te levou? Como foi a parada? Mano, foi, ó, se eu não me engano, foi em 2018, é, foi em 2018, a primeira vez que eu batalhei na aldeia foi de dupla com o Peixe, que apresenta a Batalha dos Estudantes aqui de Guarulhos, na qual eu também organizo. A gente batalhou contra o CH e contra o... do Rap, mano, tá ligado? Minha primeira batalha na aldeia foi uma batalha de dupla, uma edição de dupla. Tava o 90, tava o Dudu, tava vários monstros no dia, tá ligado? E só que aí, tipo assim, não foi a primeira vez oficial individualmente, tá ligado? Aí passou... aí na outra semana eu colei que foi a seletiva pro regional, que eu batalhei com o 90 na SEMI, tá ligado? Nessa época, tipo assim, mano, nessa época... tá ouvindo? Tô ouvindo, pô. Nessa época era um bagulho, tipo... eu não conhecia ninguém, não conhecia a Polo, não conhecia o Felipe, Big, não conhecia ninguém dos caras que eu sou amigo hoje, tá ligado? Era todo mundo almejando e batalhando a aldeia, tá ligado, mano? E aí, nesse dia, eu fui sorteado, batalhei com o Felipe na primeira fase, ganhei, tá ligado? Batalhei com o Piche, batalhei com um monte de gente. Você não colou muitas vezes na aldeia, né? Você não colou muitas vezes pra batalhar, né? É, eu colhei pouquíssimo, mano. Umas dez vezes, no máximo, né? É, se eu batalhei individualmente na aldeia três vezes, acho que é muito, mano. É menos de dez vezes, então, que você colou, mas todas as vezes que você rimou, você rimou muito bem. Foi, mano. Quando você perdeu, você perdeu bem, tá ligado, mano? Ah, não, não, peraí, nesse dia que eu perdi pro 90, eu tomei um pau. Não, mas eu louco, mas rimou bem, tá ligado? Mas rimei bem, rimei bem. Então, tipo assim, o 90 é foda, mano, mas tipo assim, mas você perdeu não rimando mal, tá ligado? É, exatamente, mano. Exatamente, exatamente. Tem pessoa que perde e fala, pô, mano, rimei mal. Mas não, o cara, você bateu de futebol. Foi, como? Eu sou moleque, mano. Tipo, eu sou grato pelas paradas, então, às vezes é meu defeito, às vezes me falta sangue no zóio. Tipo assim, eu vi o 90 e falei, caraca, tô realizadão, tô rimando na aldeia, numa semi, com 90, tá ligado? Quando eu imaginei isso, mano? Tá ligado? Então, por um lado, faltou aquela vontade de ganhar acima de tudo, tá ligado? Pra mim, mano, eu ter chegado ali já tava muito bom naquela época, tá ligado? Acho que tudo são ciclos, mano. E naquela fase foi um ciclo essencial pra mim, assim, de falar, caramba, que experiência monstra. Na hora. Tá ligado? E, ó, o Apollo tá perguntando aqui no chat por que que você não responde nos grupos dos Memafita. Esse grupo aí é eu, ele, o Bigão e a mina do Bigão. Ai, caraca, o Apollo é o que menos responde, sério, louco? Inclusive, Bob, falar pra você que o Apollo tá querendo montar um restaurante japonês, mano. Nem sei se você tá ligado. Sério? Ele falou que vai largar o rap. Ah, mano, eu acredito em tudo que os outros falam, mano. Então, vamos cá. Mas aí, Apollo, tá ligado que eu vou virar cliente, né, parça? Sushimei, ele vai ser Sushimei, o Apollo. E, cara, qual que foi a batalha mais importante da sua vida, assim, que você ficou mais feliz? Independente do resultado, assim, você fala, mano, essa batalha eu saí, tipo, satisfeito, deu o meu melhor. Mano, eu, mano, tipo assim, tem uma série de batalhas. Eu já tentei responder isso pra mim mesmo e é muito difícil, mas eu acho que uma das mais importantes pra mim, mano, foi quando eu, foi a desse ano, quando eu fui pro Rio de Janeiro, quando eu batalei com o Choyce na final do Coliseu, tá ligado? Nossa, cuzão! Mano, porque, você é louco, é uma série de coisa que, você é louco, se eu falasse você não acredita, tá ligado, mano? Tipo, muita coisa aconteceu assim, pra eu olhar e falar, como assim, mano? Tá ligado? Tipo, eu saí da... Tem a sua contra o Jaya, tem a sua contra o Jaya. A minha contra o Jaya também, tipo assim, foi o divisor de águas, tá ligado, mano? Também foi uma batalha foda, foi uma batalha foda, tá ligado? Teve uma batalha boa também, eu e o Apollo de dupla contra o Salvador e o 90, tá ligado? Na aldeia também. Ah, porra! Foi no dia que o Zulusão ganhou, mas essa Couturece é tão especial, porque eu nunca imaginei eu viajar no estado, tá ligado, Bob? Pra rimar, mano, tipo, era um bagulho que, ainda assim, pra mim, 2020, pra mim, eu falei, mano, não, tá ligado? Não, mano, como assim? Eu vou viajar no estado pra rimar? E eu fui com o Bigão, de busão, a gente chegou lá, dormimos na casa do Magneto, só fui pro Magneto, na casa do Ali também, tá ligado? Que da hora, o Magneto veio de foda. E aí, a gente ficou lá no Coliseu sem pretensão nenhuma, tipo assim, a gente foi pra rimar em outro evento, mas acabou que a gente ficou até quinta-feira e surgiu a oportunidade de rimar no Coliseu. Aí tava eu e o Big lá, eu e o Big, né, os caras do Rio tudo. E do nada o Choice chegou, mano, tipo, do nada, no meio da multidão. Ah, porra, moleque da hora também. Tipo, ele não tinha avisado ninguém, tá ligado? Nem os organizadores. Aí todo mundo viu, mano. A plateia inteira já moveu, assim, pra falar com o cara, tá ligado? O Daíra xingando todo mundo, falando, ah, não sei o que, esse zinho pra ver a MC ou a batalha, pá. Aí todo mundo voltou. Aí o Choice falou que ia batalhar, tá ligado? Aí eu virei pro Bigão e falei, Big, eu vou batalhar com esse cara hoje, mano. Não tem como. Aí o Big disse, é mesmo? Falei, é, mano. Tipo, eu tenho certeza disso, tá ligado? E não deu outra, mano. O Choice caiu numa semi, eu caí em outra. Ele ganhou e eu só precisava ganhar pra estar com ele na final, tá ligado? E aí foi quando eu batailei com ele e tudo aconteceu, mano. E eu falei, mano... Ah, porra, que emoção, mano. Que loucura, que loucura, que loucura, tá ligado? Até chorei na batalha, mano. Até chorei. Olha isso, tem filmado você chorando? Tem filmado, tem filmado. No final, assim, tipo assim, foi uma parada que me consumiu de um jeito que... Foi quando eu caí na real. Sabe quando você tem aquele choque de realidade, tipo... Mano, é, uma semana atrás eu tava na minha quebrada, tá ligado? Sem perspectiva de nada, mano. Os cara me chamou e uma semana toda aconteceu. Aí o Choice me abraçou também, chorando, tá ligado? Foi um bagulho muito a mais, mano. Ah, porra! Tipo, um sentimento louco. Depois eu e ele até virou parceiro, porque ele falou, mano, eu nunca senti essa fita em... nunca, em batalha. Caralho, então foi uma real, foi uma real, velho. Foi uma real, velho. Nossa, eu tô aqui, mano, eu também... Tô dando uma arrepiada aqui, Landrão. Ô, depois você vê, mano. Tô dando uma arrepiada aqui, Landrão. Caraca, velho, que emocionante, velho. Nunca tinha visto isso, não, mano. Muito, nem eu, nunca. Nem eu, mano. Eu vou assistir essa batalha de novo, mano. Eu vou assistir até o final mesmo agora, tipo... Vê até o final. Vê até o final, porque, mano, o bagulho vale a pena, tá ligado? A real, acho que o momento mais da hora da batalha é esse, porque eu nem sou de chorar, tá ligado, mano? E foi um bagulho que do nada bateu a emoção. Espiritual, isso daí foi espiritual, então. É espiritual, irmão. É, real, foi real. Quando der sem espiritual. Porque o Vitor também sentiu a parada, tá ligado, mano? Ele também sentiu a parada. Ah, porra, que louco. Que louco. Foi doido, mano. E, cara, quem que é o maior freguês do JP? Não, não pergunta isso. Quem que é o maior freguês do JP? Porra, mano, meu maior freguês. Meu maior freguês. Tá, mano, ó, meu maior... Deixa eu ver meu maior freguês. É que tem os caras, tem os caras que eu batalei poucas vezes, mas, tipo, assim, não ganhou poucas vezes. Por exemplo, o Mike é esse, tá ligado? Eu batalei com o Mike, achei quatro vezes, e ele ganhou uma, tá ligado? O Mota, no começo, nossa, o Mota apanhava pra mim, hein, mano? E o criancinho, assim, ó, 14 anos, voz fininha, sem dread. Criancinho, assim, ó, Mota gera o Mota. Mota gera a monstra, tá ligado? E ele passava mal, passava mal pra mim, mano. E ele ficava louco, 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 louco. Ah, mano, por que que você não colou? Por que que você não colou na aldeia nessa época aí de 14 anos? É, eu fico pensando nisso, mano. Tudo podia ter sido diferente, tá ligado? Caraca, velho, o Mota já falava de você mesmo. Ele falou assim, mano, tem um moleque, velho, assim, assinçado, de 14 anos aí, rima demais pra verdade, mano. O Mota, foi no começo da aldeia que ele falava isso, mano. É, no comecinho mesmo, no comecinho mesmo, mano. No começo, nós não tinha nada do que nós tem hoje. Nós também não tinha nem fama direito, só tinha, tava crescendo ainda. Foi, pô, na época o Mota tinha acabado de batalhar com o Cesar lá e tal. Sim, o Cesar era freguês do Mota, né, mano? É, 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 é. O Cesar nunca perdeu pro Mota, velho. Ô, nunca ganhou do Mota, o Cesar. Nunca ganhou do Mota. É que o Mota é muito bom, você é louco. Você é louco. O Mota é monstro. Caraca, mano, que foda, velho. E tipo assim, quem que é o seu maior carrasco, mano? Cara, que você não consegue, velho. Não, o Apolo. O Apolo é maldito. O Apolo é maldito, mano. Que japonês do caramba, mano. Nossa senhora. Ô, você não tá ligado. Tipo assim, o meu primeiro regional foi contra o Apolo, tá ligado, mano? Eu e ele era o primeiro ano nosso de rima, praticamente. E foi eu e ele a primeira da noite. O Lucão tava nesse dia lá em Santo André, tá ligado? Ah, boa, bota fé. E aí chamou nós dois assim, os dois novinho assim, sem experiência de nada, de palco, de nada. Ele ganhou de mim nesse dia, foi o dia que eu conheci ele. Ele ganhou de mim e já não gostei dele. Falei, vixi. Qualquer fita desse cara aí, eu gostei dele não. Pá. Aí depois desse dia a gente se trombou na aldeia, tá ligado? Aí perdi de novo, da hora. Edição Trapstar, beleza. Aí outra edição Trapstar da aldeia, eu fui lá e perdi de novo, mano. Caralho. A primeira vez dessa hora. Aí eu falei, mano, qual que é a parada? Eu não vou ganhar desse cara nunca, mano. Tá ligado? Aí esse ano, na final da Leste, eu trombei, batalei com ele. Aí não teve como pra ele. Aí ele tomou uma massinha. Caralho. Mas também... Aí sim, pelo menos uma, né? Não, porque eu falei, mano, se eu perdesse de novo, eu ia desistir. Não ia ser louco. Falei assim, eu não vou ganhar desse cara nunca, mano. Bicho, é muita rima, mano. Muita rima. A Paula é muita rima pra porra. Pô, demais, mano. O moleque é sobrenatural também, velho. Sobrenatural. É uma máquina, esse cara é uma máquina. Porque, mano, muitas pessoas me perguntam qual que é o melhor emissão da aldeia, tá ligado? Eu não sei responder. Eu falo que eu não posso responder porque não tem como responder. São muitos estilos, né, mano? Abranjo muita coisa, mano. Muitos, é muita coisa. E, cara... Abranjo... Vamos falar agora da parte do JP na música, tá ligado, velho? Que, tipo... Porra, da hora. Uma parada que eu venho acompanhando também, tá ligado? De uma cotinha. Uma vez você colou aqui no Aldeia Records. Sim, mano. Sim. Infelizmente não saiu uma música, mas... Cara, as portas estão abertas, tá ligado? Já conversei aqui hoje com os moleques. Falei, pô, mano, o JP, velho, podia colar aqui mais vezes, né, mano? Ele colou lá atrás. No começo do Aldeia Records, que nós não tínhamos estrutura nenhuma. Agora tá com... Opa. Agora tá com tudo... Papo reto. Agora tá com tudo melhorado aqui. Graças a Deus, vocês estão com uns equipamentos mais da hora. O Grizz e a milhão, tá ligado? Vamos convidar o JP pra uma faixa. Os caras, ô, demorou, mano. Tá ligado? Tá ligado, irmão? As portas estão abertas aí, velho. Porra, da hora. Eu vou fazer questão de ir, mano. De verdade. É isso, Bruno. Eu fico feliz mesmo, fico feliz mesmo. É isso, bro. Já chamei o Apollo também, mano. É, nossa, o Apollo é o cara que eu mais pego no pé disso, mano. Pra não fazer uma parada, tá ligado? Mas é sério, mano. Me conta, cara. Como que você decidiu... Sei que você começou muito cedo, mas... Quando você falou assim, mano, eu vou fazer trap, tá ligado? Porque eu sei que você deve ter começado no Boom Bap, né, mano? Todos nós começamos no Boom Bap. Mas... Sim, mano. Eu vi que você tem essa identidade muito ligada ao trap, mano. É... E você falou assim, mano, eu vou pra esse lado. Esse lado é a minha cara. Eu tô aprendendo a usar autotune. Minha voz é boa pra caralho. Mano, me conta, velho. Quem que foi as pessoas que te ajudou no começo? Pô, mano. É... Eu... 2017 foi o ano que eu comecei, né? E tipo... Foi quando o trap começou a migrar pras batalhas, assim, ó. Tipo, umas batalhas eu tocava os beats de trap, pá. Só que assim como tudo que é novo causa espanto, né, mano? Às vezes causa... Você até reprime. Você fala assim, ah, você é louco? Que trap o quê? Não sei o quê, pá. Verdade. Tá ligado? Novo no Brasil, eu digo, tá ligado? Porque era algo que não era tão... Não era brangente assim, né, mano? E tinha um moleque aqui de Guarulhos, o Medina, mano. Que ele já escutava de muito tempo, muito tempo, muito tempo. E eu andava muito com ele, tá ligado? A gente era muito parceiro, inclusive um salve pra ele, tá ligado? E ele falou, pô, Jota, é... Mano, essa parada é o futuro, tá ligado? Você tem que aprender a rimar nisso agora, pra que daqui uns dois anos, três anos, você já se destaque nisso. E não tenha que aprender depois, tá ligado, mano? Visionário, moleque. Porra, quando a gente treinava, ele já soltava, mano. E falava, mano, você vai encaixar. Não tem ideia. Ele mandava speed flow, então nunca desencaixava. E eu lutando, mano. Tá ligado? Só que, tipo assim, eu sempre tive o flow muito diferente já no boom bap, tá ligado? Eu já não gostava de fazer aquela parada muito convencional, assim, tal. Eu já gostava de diversificar. E quando eu vi que o trap era uma parada que você podia brincar com qualquer coisa, mano, eu falei, nossa, é minha cara, tá ligado? É tipo assim, é o que eu quero mesmo, é o que eu gosto de fazer. E pá. Então... Eu tinha muito jogo de cintura nisso, quando começou a... Açaí, tá ligado? E aí eu falei, mano, se o Medina falou que essa parada vai ser o futuro das batalhas, no som não é diferente, tá ligado? E foi quando eu comecei a consumir muito trap, mano. Muito trap mesmo, tá ligado? Aqui em Guarulhos é muito forte a cena do trap, tá ligado? É o Rafa Boleira daí, né? E aí, tipo assim, ele já me colocou pra ouvir vários caras, tá ligado? Incluindo o Rafa, o Igor, mano, que é os mano que foi, tipo assim, pioneiro na parada, tá ligado? E eu falei, mano, que bagulho doido. Você pode, tipo assim, ser você mesmo, tá ligado? E é isso, mano, é o meu estilo, tá ligado? Tem tudo a ver, o jeito que eu me visto, o jeito que eu falo, o jeito que eu... Tudo que eu consumo é muito ligado ao trap hoje em dia, tá ligado? Tipo, naquela época eu me identifiquei e aí eu só tive que ir lapidando, 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 lapidando. E até hoje eu tô lapidando, tanto em batalha quanto em som, tá ligado, mano? É, você é louco. Mas eu gosto muito de boom-bap ainda, eu ouço muito boom-bap mesmo e inclusive eu faço boom-bap até hoje, tá ligado, mano? Massa, massa. Eu não gosto nem de ser chamado de trapper, não, tá ligado? Ah, legal. Eu acho que rapper é o termo certo, mano, porque não deixa de ser, tá ligado? Sim, sim. Eu posso fazer tanto um quanto o outro de qualquer forma. Eu acho que todo rapper hoje em dia tinha que ter essa parada, né, mano? Na verdade você é artista, né, brother? É, então, é uma parada de se desconstruir. Se depender, se faz um funk, faz um... Porque, mano, eu lembro que na época que o trap começou a vir pras batalhas, tinha a MC que até pedia pra mudar o beat, tá ligado? A plateia ficava, tipo, meio de cara, tipo, que isso, mano? Tá ligado? Eu já vi, já presenciei a batalha do MC que pedia pra tirar o beat porque era trap, tá ligado, mano? E hoje em dia o que mais tem a edição trap, seria as que mais bomba, tá ligado? Não tem como. Então, é sobre se desconstruir, eu acho, tá ligado? É você olhar uma parada e não olhar com olhos, tipo, nossa, vai roubar espaço de outra fita. Não, mano. Você sempre tem que estar aberto ao novo e eu sou assim, mano. Tá ligado? Da hora, mano. Dentro do seu planejamento, o que você pretende, cara, fazer esse ano aí? Onde você pretende chegar, tá ligado? Você quer ser um cara que, tipo, pô, mano, quero explodir na música, quero viver disso mesmo. Já tá certo disso. Ou você pretende se formar em alguma faculdade, seguir outros caminhos. Porque tem gente que, mano, tem cara que, do nada, volta a estudar, tá ligado? Começa a estudar e pá, mano, tá ligado? Verdade, né, mano? Mano, então, eu acho que é uma parada que eu não me vejo sem mais, tá ligado? Na real, como a gente falou da minha infância, eu olho pra minha infância e falava, mano, eu já era isso, eu só precisava descobrir. E a partir do momento que eu descobri, mano, é algo que não tem como eu abrir mão, eu acho, porém, eu tenho muita vontade de estudar sim, tá ligado? É... Inclusive, o Ecológico é daqui de Guarulhos, salve pro Eco, mano, te amo muito, tá ligado? E é um parceiro ao meu, tá ligado? Que me ajudou a ter essa visão de, tipo, de estudar algo mesmo, tá ligado? Nem que eu me forme em música ou engenharia musical, tá ligado, mano? Algo relacionado a isso. Porque não deixa de ser uma profissão, né, mano? A gente pode se profissionalizar sempre nessa parada, tá ligado? Então, tipo, se eu fosse me formar em algo em relação acadêmico, tá ligado? Seria, com certeza, em relação à música. Produção eletrônica, tá ligado? Eu ainda tô vendo isso porque tem muita coisa. Só que uma faculdade de música, tá ligado? Até mesmo fora do país, eu tenho essa ambição, mano, tá ligado? De estudar algo além disso, mas nunca fora da música. Não me vejo mais fora disso, não. Tirado, mano, tirado. Caraca, mano, da hora, hein, família? Cês tão curtindo a entrevista aí, galera? Eu espero que esteja, hein, da melhor forma. Então, pessoal, aqui... Deixa eu ver aqui. Eduardo, ele perguntou pra você qual que é a sua inspiração principal na música. Pô, mano, a minha inspiração principal na música? Difícil, hein? Na música, de um modo geral, difícil, mano. Difícil mesmo, né? Fala, então, as suas referências na música, então, as suas inspirações, assim, tipo... Pô, mano, é... Ah, minha família aí tá aí na parada, não me deixa mentir, tá ligado? Desde novinho, minha mãe... Como meu pai era muito hip-hop, rap, samba, tá ligado? Minha mãe sempre foi muito MPB, tá ligado? Então, eu preservo muito isso na minha identidade musical, tá ligado? Então, tipo, não tem como eu não falar de Javan. Acho que ele em si é minha maior, assim, tá ligado, mano? Só que... Mano, muitos outros. É de mota, tá ligado? A própria Elis Regina, porque desde Pivete eu escutava isso, mano. Só que, voltado ao rap, tá ligado? É... Mano, o Emicida, pra mim, é o... Ele tá acima de qualquer parada, tá ligado? Pelo que ele significa pra mim. E acho que dessa geração, o Dudu, por identificação. Porque tudo que ele fala, eu vejo na minha vida. Não sei se tem alguma coisa a ver da idade ou das fases da vida, tá ligado? Do jeito de pensar, mas... Tá cantando pra caralho também, né, brother? É, mano, demais, demais, demais. Você tem vontade de ir a fazer um feat com ele? Muita, muita mesmo, mano. Muita mesmo, muita mesmo, de verdade. Tomara que coloquei o dia aí, velho. É o cara que eu falo assim, porra, tá ligado? Se eu tô no feat com esse moleque, ia sair um bagulho absurdo. Por identificação. Sabe quando você vê a pessoa, você não precisa nem trocar de ar, mas você fala, porra, me identifico real, mano. Sim. Tá ligado? Com tudo que ele preserva, até essa parada de cantar. Porque, querendo ou não, tem muito disso. Quando eu comecei, tinha muito disso. Ah, que rap você não precisa saber cantar. Você só tem que falar em cima da batida. É uma parada mais falada. Não, mano. Tá ligado? Você pode abusar da sua voz, mano. Você tem que manjar de tom, de altura, tá ligado? Strap mais explosivo, assim, de... Corra, exatamente. Até mesmo se você for fazer uma parada acústica, tá ligado? Você tem que ter voz, mano. Exatamente. Então, os raps mais explosivos são aqueles que tem o R&B ligado. R&B, mano. Isso é uma parada que eu curto muito. Muito mesmo. E qual que é a diferença do JP, da primeira batalha pro JP de hoje, cara? Tipo... Pô, mano. O que você acha? Qual que você acha que mudou? Você é louco. Boa pergunta, hein? Papo reto. Eu acho que segurança, autoconfiança, tá ligado? Hoje, tipo assim... Eu menciono até a aldeia, tá ligado, Bob? Eu tava falando disso com o Yongui nessa terça, quando a gente tava indo pra batalha, mano. Que... Querendo ou não, a gente via muito como um bicho de teto de cabeça, tá ligado? Tipo assim, era uma parada que fazia a gente questionar. Caraca, será que eu consigo? Será que eu tenho talento pra isso, mano? E a insegurança é uma parada que tá presente em todos os seres humanos. Não somente pros artistas, né, mano? Independente da idade. Independente da idade. É, independente da idade. Sei lá. Carreira, tá ligado? Vocação. Pra tudo, mano. Então, eu acho que hoje eu sou muito mais convicto de que eu realmente consigo, tá ligado? Essa vez que eu colei no QG foi uma das vezes que eu estive mais confiante de mim, assim. De falar, mano, essa é a minha parada, eu faço isso, tá ligado? Hoje, quando eu colo no estúdio, eu falo, mano, eu sei que isso aqui vai dar certo. Tá ligado? O eco tem até uma frase tatuada que é mais ou menos assim. Só não realiza quem desiste, tá ligado? E é uma parada que eu já pensei muito, muito mesmo. E hoje já nem cogito mais, tá ligado? Desisti. É, porque eu confio muito em mim hoje, tá ligado? Eu vejo que pessoas confiam em mim. Acho que isso também é muito bom, mano. Você ver que as pessoas próximas de você confiam em você. Porque eu falo, pô, mano, se todo mundo confia em mim, por que eu não confio, tá ligado? Sim, cara. Aí, galera, moleque aí, ó, 17 anos, já tem uma visão de mundo aí, já absurda, velho. Da hora, desenvolvido pra caralho, tio. Acho que é isso mesmo, tá ligado? Eu era muito seguro, mano. Muito seguro mesmo. Hoje tem aquele frio na barriga normal que todo mundo tem, mas não me atrapalha mais, sabe? Pô, que bom, velho. Mas na barriga sempre vai ter, né, guerreiro? O bagulho é doido, tio. É, não tem como, não tem como. A gente que escolheu tá nisso, né, irmão? É, mano. É o que eu falo, mano. Tipo, a gente se encontra com diversos problemas, mano. A vontade de parar com tudo, de se esconder. E falar, mano, não quero ninguém encher no meu saco, velho. Eu quero viver uma vida em paz, tá ligado? Tipo, cara, diversas vezes já passou pela minha cabeça, tá ligado, velho? Tipo assim, sei lá. Sim, irmão. É difícil, mano, depois que você cresce, pra você ter uma certa paz, tá ligado, mano? Porque as pessoas, elas te veem como referência. Elas querem te ver ali sempre em alta. Mas não é sempre que a gente tá bem. Muitos também não querem te ver em alta e querem te derrubar. Exatamente. Então, é o preço, mano, que a gente paga, tá ligado, velho? Tem que se blindar cada vez mais, mano. Eu também concordo muito com isso, irmão. Concordo muito com isso. Você é um moleque tranquilão, mano. Moleque, tipo, pô, mano, já vi a sua vibe, mano. Pô, eu sou sossegado, né, mano? É, você é muito suave, tá ligado, mano? E, cara, agora é o momento clímax aqui pra gente partir pra finalização. Top 5 da vida aí do menino JP. Pra gente postar no Twitter agora. Quais são os seus MCs favoritos aí de batalhas? Top 5. Eita, caraca, calma, mano. Sexto nome vai ser uma surpresa que você vai ter que falar em alguém que você acredita que um dia vai ser referência. Bota fé, bota fé. Então, mano, é... Primeiro, pra mim... Caraca, eu tava discutindo isso com o Yongui, mano. Você não acredita, mano. Eu falei assim... Aí, Yongui... Quando... Não, quando eu tava indo pro QG essa terça, eu falei... E aí, mano... Você já ficou pensando nisso? Quando você foi pro quarto round da aldeia, os caras mandassem falar o seu top 5? Eu não sei, mano. Tá ligado? Daí eu ficou falando isso, mano. Ficou pro reto. É muita gente foda, né, mano? É, mano. E, tipo... Ah, eu acho que o primeiro é o Emicida, tá ligado, mano? Pra mim, ele é... Sei louco. Não consigo nem descrever. Não consigo. Pra mim, o primeiro é o Emicida, tá ligado? É... Na importância que ele teve pra São Paulo, pro freestyle e pra mim, tá ligado? Pra mim também. É... Acho que o segundo é o César. Segundo o César. Tá ligado? É... Também pela importância nacional que ele teve, tá ligado? E ele é um cara que... Que era muito serial, mas ele tinha rima, tá ligado, mano? Ele provou que com rima você consegue realmente. Tá na parada, tá ligado? É... E agora o meu critério, mano, vai ser, tipo, de freestyle que eu gosto de ver, tá ligado? Que eu acho real, mano. Acho que o Dudu já entra em terceiro... Não, o Orochi. Orochi em terceiro. Orochi? É, o Orochi. O Dudu em quarto, tá ligado? Orochi, Dudu. E sem dúvida, um dos melhores caras que eu já vi rimar na minha vida é o Big Mike, mano. Caralho, que foda, mano. Gostei, gostei. Que é o Big Mike. Cara, você já viu o Big Mike fazer um bagulho que eu falo. Não é possível, mano. Não é possível que esse cara fez isso aí, não. É, o Big, mano, ele já é um mito, já. O Big pra mim é um monstro, sem maldade. Você é louco. Tenho palavras. E é o mano que... E o sexto? E o sexto? O sexto? O sexto, mano. O mano que eu boto muita fé. Que um dia vai ser uma lenda. Que um dia vai ser uma lenda? É. Porra, eu, mano? Pode falar eu? Não, você já é... É zoeira, zoeira. Não, você vai se tornar, mano. Tipo assim... Não, você é tipo assim, cara. Você já tem seu lugar, mas... Você tem que falar de outra pessoa. Demorou, demorou. Alguém que eu boto muita fé mesmo, que vai ser foda, mano. Você é um desses caras que eu acredito, mano. Você é um desses caras que eu acredito que vai ser uma lenda, mano. Porra, mano. Eu acho que o Brenos, daqui de Guarulhos. Brenos, de Guarulhos. Tá ligado? Porque é um moleque que eu nunca vi tanta dedicação e inteligência em alguém. Tá ligado? Esse eu não conheço, ó. Quero conhecer, pô. Bob, você vai ficar maluco. Papo Red. Tem batalha dele? Se você conhece esse cara, você vai ficar maluco. Papo Red. Tem batalha dele no YouTube pra mim? Assistir alguma coisa? Tem, tem comigo, mano. Ele é um cara que, tipo assim, é muito chato de ganhar mesmo, mano. Tá ligado? Eu acho que ele... Porque eu acho que merece, tá ligado? E que eu nunca vi alguém ser tão dedicado a ponto de falar, mano, eu vou aprender a fazer isso. E vai lá e aprende a fazer a parada. Tá ligado? Foda. Então esse moleque, mano. Papo Red. Cara, irado. Pode continuar falando do Big Mike, mano. Que você tava falando dele. Então, mano. O Bigão, eu gosto muito de sempre falar dele pra todo mundo, tá ligado? Minha mãe, meu pai, tudo ama ele. Minha família, tá ligado? Que legal. Tipo assim... Porque, mano, pra mim ele é além do MC, tá ligado? Como pessoa mesmo, uma das melhores pessoas que eu já conheço na vida, de coração, assim, tá ligado, mano? Então, eu sou muito suspeito de falar dele, tá ligado, parceiro? Porque eu já vi ele fazer umas paradas em batalha que eu falei, meu Jesus, o que esse cara faz? Papo Red, tá ligado mesmo. Sou muito fã dele e fico muito feliz. Eu sou parceiro dele. É nóis, Bigão. Tô com muita fé. E é isso. Obrigado demais, guerreiro. Você é louco. E, mano, pra finalizar aqui, irmão, eu gosto de agradecer de coração, mano, a sua presença aqui hoje. É muito importante, mano. É você mostrar quem é o JP por trás das câmeras, por trás daqueles, vamos lá, 20 minutos Da performance, né, irmão? 20 minutos de performance ali em duas, três batalhas ali. Que a batalha da aldeia, tipo, mano, se for ver, são poucos momentos ali vividos em poucos um dia só, tá ligado, velho? É verdade. Só que são vídeos eternizados, tá ligado? E tem um vídeo bem polêmico, né, mano? Que eu te atrapalhei, né, brother? Nossa, tem, mano. Eu fiquei mal bravo com as pessoas achando que eu tinha ficado bravo, tá ligado, mano? Então eu falei, nada a ver, parça, tá ligado? Depois você veio trocar ideia comigo, eu falei, mano, caraca, o bolo foi mó papo por causa dessa fita e eu nem... É, eu fui pedir desculpa pra você, que não foi minha intenção, mas tipo assim, brother, foi tipo assim, é isso que eu falo, entendeu? As pessoas, elas te julgam por alguns segundos de vídeo. Exato, exatamente, mano, exatamente. Tipo assim, tiram conclusões por pouca coisa, tá ligado? E naquele dia em si, eu sou muito compreensivo, tá ligado, mano? E aí, quando as pessoas chegavam pra mim e falavam, caraca, mano, o bolo foi muito grosso com você, não sei o que, eu falei, ô, mano, imagina todo o estresse que ele passa no dia, tá ligado, pra organizar o evento, pá, então, tipo, de certa forma é justificado, tá ligado, não foi pra, nossa, pra me xingar ou algo do tipo, é pra acontecer o evento, mano, e vamos que vamos, não tinha o que ser feito, mano, tá ligado? Foi mó parada, tipo, de ansiedade mesmo, de querer fazer. É, mano, foi muito real, eu vi isso, tipo assim, rima, caralho, tá ligado? Rima, mano, aí... É, tipo, foi uma maldade, aí é foda, mano. Então, por isso que eu falo, por isso que eu falo, é muito bom dar entrevistas, tá ligado, pras pessoas conhecerem o outro lado do MC, além desses minutos aí que a gente... define por alguma coisa. Então, mano, hoje você mostrou, mano, que você é um moleque desenvolvido desde criança, tá ligado? Moleque inteligente, moleque que pretende continuar a carreira musical e não parar de estudar, mas focar nos estudos, na música, tá ligado? É um moleque que, tipo... Pô, eu acredito muito no seu potencial, tá ligado, mano? Eu sou um cara que eu sou fã seu, tá ligado, mano? Já posso falar que eu falo pra todo mundo. Quando citam pessoas da nova geração, pede pra mim falar. Ah, o que você acha da nova geração aí? Pá, mano, é o JP, junto com os outros moleques, tá ligado? Que é o Apollo, que eu sempre sinto os moleques que tá vindo de um ano pra cá, tá ligado? Sim, sim. Você já conhece de um tempo, né, mano? É, eu conheço de um tempo, mas, tipo, a nova geração, porque, por exemplo, existe a primeira geração, a segunda e a terceira, mano, que eu vejo. Da trajetória, que foram os anos que eu trabalho com freestyle. Sim. E vocês fazem parte, mano, da... No finalzinho da segunda, mas podemos dizer que fazem parte da terceira, que é onde conseguiram prestar atenção realmente no valor de vocês, tá ligado, mano? Sim, realmente. Então, tipo, vocês fizeram... Você, Apollo, Salvador, todos esses moleques, mano, são do final da segunda geração, mas na segunda geração ninguém tava prestando atenção ainda, dando valor ainda. Aí, na terceira geração, vocês vieram com tudo, gado? Bom, essa é a minha visão. Voltamos, né? Papo reto. É, tá ligado? Papo reto. Então, mano, obrigado de coração, velho. Tá convidado pra colar aqui no Aldeia Records. Chama o Grise, mano, pra falar, mano. Fala assim, ó, mano, quero um dia aí, mano. Vamos marcar um dia aí pra fazer uma session. Eu chamava, chamaria agora. O Mikezinho, o Mikezinho tinha dado um salve também, mano. O Mikezinho tinha dado um salve. O Mikezinho tinha dado um salve pra você colar. Fala, não, mano, chamou o JP pra vir pra cá também, pô. Não, é isso, velho. É isso. Porra, demorou, mano. Demorou, Ninja? Demorou, irmão. Papo reto. Eu fiquei muito feliz também. Deixa um recado aí pros seus fãs, mano. Pessoal que tá assistindo aí. Ô, mano. De verdade, muito obrigado primeiramente pelo espaço, tá ligado, Bob? Fico feliz demais. Você não tá ligado o que Aldeia representa? Acho que pra mim, mas pra cada MC, tá ligado? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Pode esperar muito de mim, tá ligado? Que vocês não vão perder por esperar. E eu ainda vou buscar o título da Aldeia, certo? Esse ano ainda vou buscar o título da Aldeia. E é isso, que eu ainda não tenho Aldeia. Você bota fé nisso, mano. Bota fé, cara. Porque não é fácil mesmo não, ladrão. Não é fácil mesmo não. Não, não é mesmo não, irmão. Você é louco, né? Tá, mano. Mas eu ainda vou buscar esse título esse ano, tá ligado? Se Deus quiser, mano. Melhor f... Entendeu? E é nóis. Um beijo pra todo mundo, pra minha família. Tamo junto. Guarulhos na casa. É isso, ô. R. Tô junto, ô. Valeu, Jota. Deus abençoe, moleque forte. Fé. É nóis. Tamo junto. Beijão na família. Fiquem com Deus. Façam rock gel. Uou. Aê, galera. Que papo irado com o JP, mano. Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém. Todo mundo acha que eu sou chavistar. A minha bag tá lotada de drogas pra gang. Chama a trebandida que eu quero. Trapassando essa...